Olá pessoal sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias e esta é a nossa aula de número 39 que tem como objeto de conhecimento operações com polinômios. Detalhamento, divisão de polinômio por polinômio. Então prestem bem atenção na nossa aula, anotem tudo para não perder nenhum detalhe e vamos à nossa aula. E nesta aula nós vamos aprender a fazer a divisão de um polinômio por outro polinômio. Tudo bem? Vocês vão aprender a fazer divisão, por exemplo, de x³ mais x, dividido por x mais 2. Tá bom? Quando a gente vai ter sempre mais de um termo, ou seja, sempre mais de um monômio. Tá bom? Formando os nossos polinômios. Então vamos dividir aí um polinômio por outro. Tudo ok? Vamos lá! Divisão de polinômio por polinômio. Divisão de polinômios possui diferentes métodos de resolução. Vamos conhecer duas maneiras para efetuar a divisão. Então aqui as maneiras que nós vamos aprender é o método da chave e o dispositivo prático de Brio Ruffini. Tudo bem? Então aqui, só para relembrar vocês, é o nosso logaritmo da divisão. Onde nós temos aqui o nosso dividendo, nós temos o nosso divisor, aqui o nosso quociente e aqui o nosso resto. Em números, por exemplo, 8 dividido por 4, a gente sabe que dá 2, pois 2 vezes 4 é 8. Então 8 menos 8, eu tenho 0. Então, ó, o meu número maior aqui que eu vou dividir é o meu dividendo. Aqui eu vou representar ele por P de X. Tá? O meu número ali que vai fazer a divisão, vai me dizer ali em quantas partes eu irei fazer a divisão do meu dividendo. Ele é o nosso divisor, onde aqui a gente vai representar ele por D de X. Aqui o nosso resultado da divisão, que aqui a gente está simbolizando pelo 2. Ok? O nosso resultado da divisão é o nosso quociente. Tá? Onde aqui a gente vai representar ele por Q de X. E ali, por último, o que sobra, né? Aqui no caso, representado pelo 0, que é o nosso resto. Tá bom? É o que sobrou. E aqui nós vamos representar ele por R de X. Tudo bem? Inicialmente, pessoal, vai parecer um pouquinho complicado, tá? Mas a gente tem que pensar em seguir o passo a passo. Tudo bem? Vai parecer um pouquinho complicado, mas vamos fazer o passo a passo. Tá bom? Pra gente conseguir, né? Seguir ali uma linha lógica pra conseguir fazer a nossa divisão de polinômio. Tudo bem? Então, peço a vocês, não desistam de primeira, tá bom? Seguindo passo a passo, você vai ver que você consegue fazer a divisão entre os polinômios. Vamos agora conhecer o método da chave. Vamos lá. Consiste em realizar a divisão entre polinômios, seguindo a mesma ideia da divisão entre dois números. O chamado algoritmo da divisão. É exatamente o que a gente acabou de ver, tá? E aí, observe. Considere os polinômios P de X. Lembram lá quem era o nosso P de X? P de X é o nosso dividendo, tá? P de X é o nosso dividendo. E D de X. Quem era o nosso D de X? Nosso D de X é o nosso divisor. Ok? Então, aqui o nosso dividendo é 4X³ menos X² mais 2. E o nosso D de X, que é o nosso divisor, é X² mais 1. Ou seja, a gente vai efetuar a divisão de 4X³ menos X² mais 2 por X² mais 1, tá? E agora vamos dividi-los utilizando o método da chave. Como é que funciona o método da chave? Vamos lá. Primeiro passo. O que a gente vai ter que começar fazendo para fazer, efetuar a nossa divisão? Vamos completar o polinômio, dividendo, tá? Nosso dividendo, ou seja, nosso P de X, com os coeficientes nulos, se necessário. Como assim os coeficientes nulos? O nosso polinômio, aqui no nosso caso, tem a variável X, tá? Então, a gente observa aqui, ó, que vem o 4X³, né? Depois ele vem para o X². Observe que o meu expoente, ó, ele vai diminuindo, certo? Então, agora, né, qual seria o nosso próximo número? Seria o somente X, né? Que é o mesmo que X¹. Porém, aqui eu tenho algum com X, ó? Não tenho. Então, esse aqui vai ser um polinômio nulo. Ah, por isso que eu coloco os coeficientes nulos. Ó, a gente só completa aqui com os coeficientes nulos. Aqui, no caso, eu não possuo o do X. Então, eu coloco ele, só que com o zero na frente. E aí, eu completo com o resto aqui que falta. Tá bom? Então, vou por exemplo. Se fosse somente X, né, elevado à quinta, mais... Isso aqui é exemplo, tá, pessoal? Se fosse 4X elevado à quinta, mais 3X³, mais X, mais 1. Como que eu completaria? Eu iria completar, ó, aqui, elevado à quinta, né? Então, ó, 4X elevado à quinta. Tem o X elevado à quinta? Não. Então, eu vou completar ele com o meu coeficiente nulo. Agora, ó, X³. Então, 3X³. Depois do X³, vem o X². Tem algum com o X²? Não. Então, eu vou completar ele com o meu coeficiente nulo. E aí, depois, eu venho para o X elevado a 1, né? Que é só o X. E agora, sim, mais 1. Então, observe que, ó, eu completei com aqueles que possuíam o coeficiente nulo, tá? Vindo na ordem. Então, o 0X⁴ vai estar aqui e o 0X² vai estar aqui. Apesar de, no meu polinômio, aqui, eles não estarem, tá bom? Então, aqui no nosso exemplo, de cima novamente, tá? Observe que não tinha o... somente o X. Então, eu vou colocar ele aqui com o coeficiente nulo, tá bom? Então, agora, o meu P de X vai passar a ser, ó, 4X³ menos X² mais 0X mais 2, ok? Agora que eu completei, o que a gente vai fazer? Vamos para o nosso segundo passo. Qual é o segundo passo do método da chave? Agora, vamos dividir o primeiro termo do dividendo, ou seja, do meu polinômio maior, tá? Vamos dividir o primeiro termo do meu dividendo pelo primeiro termo do divisor. Divisor, meu polinômio menor, tá? Então, vamos dividir, ó, o primeiro termo do dividendo. Quem é o primeiro termo do dividendo? 4X³, tá? Vamos dividir ele, ó, pelo primeiro termo do divisor. Quem é o meu primeiro termo do divisor? X², tá? Se eu for dividir um pelo outro, ó, 4X³ dividido por X². Então, a gente vai dividir coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal, tá? Então, dividindo aqui, quando não aparece o coeficiente, eu sei que é 1. 4 dividido por 1, 4. Dividindo o X³ por X², eu vou repetir minha base, né, que é o X. Como é divisão, eu vou subtrair os expoentes. Então, 3 menos 2 é 1. Então, a gente já sabe que o 1 como expoente não precisa aparecer. Então, aqui deu 4X, exatamente o que está aqui. Tá? Então, esse aqui já é o início do meu quociente. Lembra lá que eu acabei de falar? Quociente, o nosso Q de X, ele vai estar exatamente aqui. Ok? E, em seguida, ó, multiplicar o quociente por todo o divisor. Então, vamos multiplicar aqui o nosso 4X pelo meu divisor. Então, aqui temos 4X vezes X² e 4X vezes 1. Ok? Tá? Aqui, ó, com X² e com 1, 1. Olha, multiplicação de potência de mesma base, quando não aparece aqui, é 1. A gente vai, ó, coeficiente com coeficiente. Aqui é 1. 4 vezes 1, 4. Parte literal com parte literal. Repete a base e, como agora é uma multiplicação, eu vou somar os expoentes. 1 mais 2, 3. Aqui, ó, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, aqui também é 4X. Quando a gente for colocar aqui, ó, é igual como a gente faz ali a nossa conta de divisão, né? Agora a gente vai subtrair pelo resultado que deu. Sempre colocando, ó, um embaixo ali do outro. Aqui é X³, vai ficar embaixo do X³. Aqui é só X, vai ficar embaixo do que é só X. Tá bom? Pra que isso? Pra eu poder fazer a minha subtração. Então, aqui eu vou fazer a subtração. Aqui é como se fosse um zero. E aqui é como se fosse um zero. Tá? Efetuando a minha subtração. 4X³ menos 4X³. Todo número menos ele mesmo é zero. Tá? Então, aqui é como se tivesse um zero. Precisa aparecer? Não. E agora? Menos X² menos zero. Menos X². 0X menos 4X. Eu vou ficar com menos 4X. E 2 menos zero. 2. Ok? Então, fica. Menos X² menos 4X mais 2. Ok? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos pro próximo passo. Já chegamos até aqui, né? Aqui no nosso terceiro passo, vamos dividir o resto, utilizando o passo 2 pelo quociente e ir repetindo esse processo até que o grau do resto seja menor que o grau do quociente. Tá bom? Então, olha, chegamos até aqui. Esse aqui é o nosso resto, inicialmente. Tá? Mas já acabou aqui a conta? Não. Ainda não. Porque este aqui possui um grau maior do que o do nosso quociente. Então, a gente vai fazer mais uma divisão. Novamente, eu vou pegar o primeiro termo aqui do nosso dividendo e vou dividir pelo primeiro termo do nosso divisor. Então, menos X², dividido por X². Ó, menos com mais, menos. Todo número dividido por ele mesmo é 1. E aí, é exatamente por isso que aqui, ó, menos 1 no nosso quociente. E agora, eu vou multiplicar, ó, por todo o meu divisor. Então, menos 1 vezes X² dá menos X², tá? 1 vezes X² vai dar ele mesmo, só que aqui é menos 1. Então, por isso que é menos X², tá? Aí, aqui, menos 1 multiplicado por 1 vai dar menos 1. E aqui, onde eu tenho o X, eu posso completar com um zerinho aqui. Não vai fazer diferença nenhuma. Ok? Então, se eu tenho menos X², menos... Aqui eu faço, ó, viu que ficaram dois sinais juntos, né? Então, menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar já positivo. Então, todo número, quando eles são simétricos, ou seja, o mesmo número, mas com sinal contrário, tá? Dá zero. Menos 4X mais 0X, menos 4X. Não tirou nada. E aqui, ó, também tem um menos. Então, menos menos 1. Aqui é como se eu estivesse fazendo isso aqui, pessoal. Entendam por que vai ficar mais. 2, dois sinais juntos, iguais, fica mais. Tá? Por isso que deu 3. Então, menos 4X mais 3. Certo? Chegamos aqui, ó. Já vimos que o nosso resto possui o mesmo grau do nosso quociente. Tá bom? Então, se ele possui o mesmo grau, tá? Significa que eu já acabo aqui a minha conta. Tá? Ele não pode ter um grau a mais. Então, meu resultado aqui vai ser, que é o meu quociente, 4X menos 1, e o meu resto, menos 4X mais 3. Tá bom? Eu sei que, inicialmente, ele é bem complicado aí o nosso método da chave. Tá bom? Mas, ele é prático quando você começa a praticar. Tá bom? Quando você vai praticando, você vai pegando ali um pouquinho mais de familiaridade, vamos dizer, com o método. Tá bom? Até que chega uma hora que você vai fazendo já ali meio que automático. Um outro método também de resolver divisão de polinômio por polinômio é o nosso dispositivo prático de Brio Ruffini. Também pode parecer um pouquinho complicado, mas, seguindo passo a passo, você também consegue efetuar a divisão. Vamos lá, dá uma olhada. Dispositivo prático de Brio Ruffini. Esse método é utilizado para dividir polinômios por binômios. O que são binômios? São polinômios com dois monômios ou com dois termos. Quando um polinômio possui dois termos, ele pode ser chamado de binômios. Então, aqui vamos considerar os polinômios. Olha aqui o nosso primeiro, P de X, que é o nosso dividendo, 4X³ mais 3, e o nosso D de X, que é o nosso divisor, 2X mais 1. Completando o dividendo com os coeficientes nulos, vamos novamente fazer ali, completar com os nossos coeficientes nulos. Então, já temos o 4X³. Tem algum ao quadrado? Não. Então, eu completo com coeficiente nulo. Tem algum que é só X? Não. Então, também eu completo com coeficiente nulo. Sempre com um zero ali na frente. E depois eu venho com o mais 3. Ok. O primeiro passo nos dois é exatamente a mesma coisa. Depois que eu completei, esse método consiste em desenhar dois segmentos, um horizontal e outro vertical. E nesses segmentos, colocamos o coeficiente do dividendo e a raiz do polinômio divisor. Então, é isso aqui que a gente vai aprender agora. Calcular a raiz do polinômio divisor. Tá bom? Então, aqui o nosso polinômio divisor, 2X mais 1. Como é que a gente calcula a raiz dele? A gente vai igualar a zero. Ok? Igualando a zero, o que tiver positivo, um 1 que está fazendo a operação de adição, eu vou passar ele para o outro lado com o sinal de menos. Ele estava positivo, fica negativo. E aí, o 2 que estava multiplicando aqui o X, eu também passarei para o outro lado fazendo a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. E aí, eu cheguei ao resultado X igual a menos meio. Menos meio é exatamente a raiz do nosso polinômio divisor. Ok? E para que eu preciso dessa raiz? Exatamente para colocar aqui, dois segmentos. Tá bom? Como foi agora dito ali em cima. Aqui, separadinho, eu vou colocar a raiz do meu polinômio divisor. Ok? E aqui, eu vou colocar todos os meus coeficientes do meu polinômio dividendo. Então, você lembra lá como é que era? Era 4X ao cubo mais 0X ao quadrado mais 0X mais 3. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar somente os meus coeficientes. 4, 0, 0, 3. Ok? Feito isso, o meu primeiro coeficiente, eu já vou repetir aqui embaixo. 4. Tá? Agora, devemos multiplicar a raiz do divisor pelo termo repetido e somá-lo ao próximo. Como assim? Eu sempre vou fazer esse procedimento. Multiplico e somo. Somo aqui, no caso, pelo próximo. Ok? Então, ó... Passando aqui, ó... Menos meio vezes 4. Tá? Menos meio vezes 4 vai dar... Ó... Menos meio vezes 4. Observe que eu vou multiplicar aqui em cima, ó... Menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. E agora, sim, eu efetuo a minha divisão. Menos 4 dividido por 2 menos 2. Ok? Ó... Eu multiplico pelo meu coeficiente aqui que eu já repeti e depois eu somo com o próximo. Tá? E assim eu vou fazendo. Multiplico pelo próximo coeficiente porque esse resultado aqui que deu menos 2 ele já vem pra cá. E agora eu vou somar com o próximo. Menos meio vezes menos 2. Então, menos meio vezes menos 2. menos com menos mais 1 vezes 2. 2. E 2 dividido por 2 é 1. Exatamente 1. E aí... E aí... Temos... Ó... O 1. Fazendo o mesmo procedimento. Menos meio vezes 1. Tá? Mais... 3. Tá bom? Então, ó... Menos meio vezes 1 mais 3. Ok? Então, menos meio menos 1 vezes 1 menos 1 dividido por 2 mais 3. Mais 3. Eu vou ficar com 5 dividido por 2. tudo bem? E aí, o que é que acontece? A gente chega nos nossos coeficientes aqui, ó. O último número encontrado no dispositivo prático é o resto, que foi exatamente o 5 sobre 2. e os demais são os coeficientes do polinômio quociente. Então, observe que a gente achou o 4, o menos 2 e o 1. Ok? Então, o que que a gente vai ter? Só que antes disso, o que que a gente vai ter que fazer, ó? Vamos ter que dividi-lo por 2. Mas, professor, por que que a gente tem que dividir por 2? Porque a gente vai dividir esses números pelo primeiro coeficiente do divisor. Lembram lá quem era o nosso divisor? Nosso divisor. Ó. Primeiro termo do nosso divisor. 2. Então, a gente vai pegar aqui os nossos coeficientes e vai dividir por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Porque quando não aparece, a gente sabe que é 1. E 1 dividido por 2 é meio. Tá ok? Então, seguindo aí, certo? Vamos fazer aqui o seguinte. Para que você entenda bem melhor, vamos fazer aqui mais um exemplo utilizando o método da chave. vamos utilizar o método da chave, que eu acho que vai ser bem mais simples até para vocês efetuarem a divisão. Vamos procurar aqui o resto, que é o nosso R de X. Tá bom? O objetivo aqui da nossa questão vai ser achar o resto. E quem vão ser os nossos polinômios? Vamos pegar aqui o nosso dividendo, vamos colocar ele sendo X ao quadrado menos X mais 6 e vamos pegar o nosso divisor sendo X menos 3. Ok? E vamos realizar a divisão entre esses dois polinômios. Ok? Então, a gente vai dividir X ao quadrado menos X mais 6 por X menos 3. Tá? Nosso primeiro passo seria completar com os nossos coeficientes nulos. Precisa? Não. Por que não precisa, professor? Porque aqui eu já saio do A ao quadrado para o X e para o sem variável. Ok? Então, não fica nenhum espaço vago. Eu não saio do A ao cubo para o X sozinho. Tá? E como eu não deixo nenhum espaço vago, então eu não preciso fazer, né, completar. Ok? Sendo assim, eu vou dividir meu primeiro termo do meu dividendo pelo meu primeiro termo do meu divisor. Então, se eu dividir X ao quadrado por X é a mesma variável. Conservo o X, 2 menos 1, 1. Então, somente o X. E agora eu vou multiplicar, ó, X vezes X, X ao quadrado. X vezes menos 3, tá? Vai dar menos 3X, ó. Vai ficar aqui embaixo do... E aqui eu vou completar com 0, que não vai fazer diferença nenhuma. X ao quadrado com menos X ao quadrado é 0. Aqui, ó, menos X com menos menos 3X vai ficar mais. Então, menos X com mais 2X vai ficar 2X, certo? Menos X com mais 3X dá mais 2X. E 6 menos 0, 6. Ok? E aí, agora, vamos continuar, né? Fazendo agora o quê? O segundo, dividindo 2X por X dividido por X, eu vou ter 2, que vai ficar exatamente aqui. Fazendo ali a nossa multiplicação, 2 vezes X, 2X, e 2 vezes 3, menos 3, dá menos 6. Observe que os dois são iguais, né? Então, 2X menos 2X é 0, e 6 menos 6 é 0. Então, meu R, que é o meu resto, vai ser 0. Tudo bem? Então, pessoal, eu entendo que é um pouco complicado aí pra vocês, né? A parte de divisão de polinômio por polinômio, tá bom? mas tenta fazer passo a passo ali, vai sempre olhando ali, vai sempre praticando o que você consegue ali direitinho fazer, tá bom? Essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido, e eu espero encontrá-los aqui novamente numa próxima oportunidade. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho